Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil com a TV Alerja, Assembleia Legislativa, traz hoje um tema muito importante, muito caro para todos nós. O dia 25 de julho, que é o dia internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha. E para isso nós trouxemos aqui duas mulheres engajadas, especialistas e que contribuem muito na afirmação dos direitos para esse tema. Primeiro, saudar a nossa querida deputada Tia Ju, vice-presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e também recém-eleita procuradora da Procuradoria da Mulher desta Casa Legislativa. Tia Ju, muito obrigado pela sua presença aqui. E a minha querida amiga, colega de Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa secretária adjunta, a secretária-geral adjunta, Mônica Alexandre, doutora Mônica Alexandre, que aqui nos brinda com a sua participação, trazendo também uma contribuição a respeito desse tema. Olha, eu vou começar assim, em cima daquilo que a produção aqui apurou e eu tenho aqui algumas informações importantes. Primeiro, de acordo com a Associação de Mulheres Afro, a América Latina e o Caribe reúnem aproximadamente 200 milhões de mulheres negras. Esse é um indicador importante dentro de uma perspectiva regional e também a nossa nacional. Eu começaria com a deputada Tia Ju. A importância dessa data, a importância que, inclusive, é o Dia Nacional de Tereza Benguela e que nós temos que referenciar como uma resistência de luta pelas mulheres negras. A importância dessa data, deputada? É um prazer, primeiramente, agradeço mais uma vez o convite. As datas são importantíssimas. Por que são importantes? Porque é o momento da gente ali rememorar, reafirmar, mobilizar, conscientizar, trazer à visibilidade aquilo que outrora estava muito invisível. Quando a data é instituída, essa invisibilidade, com a mobilização, ela cessa. Então, é importante. Olha, uma data que comemora a mulher negra latino-americana e caribenha, sem se esquecer de uma figura tão importante, Tereza de Benguela, que durante muito tempo foi apagada, esquecida da história, porque não está nos livros. Tereza de Benguela, com a contribuição que ela deu, né? Ficou tanto tempo invisível, assim como as mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Muito bem, deputada. E eu passo a palavra agora à nossa querida Mônica Alexandre, doutora Mônica Alexandre, trazendo essa questão, a importância cultural, social, de mobilização dessa data, tão referenciada e também institucionalizada, como a data de Tereza Benguela, né? A partir da Lei 12.987 de 2014. Doutora Mônica. Doutor Carlos Nicodemos, deputada Tia Jô, é com muita alegria, com muito prazer, eu volto a essa casa, a Casa da Cidadania. Bem, a importância, né, deste dia, né, que não é um dia que é para se comemorar, né? É um dia de resistência, é um dia para que nós possamos reforçar a existência de nossos corpos pretos a cada dia. Então, eu penso muito, tanto Tereza de Benguela, quanto Esperança Garcia. Esperança Garcia, para mim, eu tenho um carinho, uma afetividade com ela muito grande, e identidade também. Porque Esperança Garcia, o que ela fez por nós? Uma mulher preta, escravizada, estrategista. Ela aprendeu a ler, a escrever. Ela utilizou do direito canônico, que à época dizia que era proibido ter a escravização. Ela teve a inteligência e a estratégia para poder montar uma petição e se dirigir para o governador do Piauí e para o clérigo de lá e dizer, olha, isso não pode acontecer comigo e com esses meus irmãos. Então, para mim, foi a primeira mulher advogada do nosso país e é uma mulher preta, que se chama Esperança Garcia. Durante muito tempo, a história dessa mulher incrível foi apagada, foi esquecida e hoje nós temos acesso, como a deputada falou, dessas mulheres de referência. E tem Tereza de Benguela, que perdeu o marido na luta lá no Quilombo, se tornou a líder daquele território em que ela recebia, abrigava os escravizados e os indígenas também, montou um exército em prol da liberdade. Então, esse dia, para mim, é um dia só de lembranças, de referências de mulheres fortes que estão aqui hoje, que são as nossas ancestrais, que abriram os caminhos para que nós pudéssemos estar aqui. Olha, eu vou ter que continuar nesse ponto da importância da data, porque quando nós apuramos esse tema, a gente encontrou a Tia Ju aqui na Casa Legislativa várias vezes, com várias iniciativas, e a gente tem que ressaltar e parabenizar em relação a isso, que a gente traz aqui a questão do prêmio Dandara, que é de autoria da deputada Tia Ju. Então, ainda nesse ponto, sobre a importância da mobilização trazida pela nossa querida doutora Mônica Alexandre. O prêmio Dandara, deputada Tia Ju, fala um pouquinho sobre ele. Eu tenho muita alegria e me sinto feliz por isso, porque ao chegar aqui nessa casa, em 2015, eleita pelo voto popular, eu verifiquei que não havia nenhum prêmio, nada que pudesse trazer uma homenagem para as mulheres pretas, que tem relevância na sociedade. Eu vi ali a invisibilidade. Como assim? Não tem nada, nenhum prêmio, nada que possa trazer essas mulheres para o protagonismo desta casa? E aí eu fui pesquisar qual seria a mulher de referência para este prêmio. Dandara. E protocolei, foi aprovado. Fiquei muito feliz, porque antes mesmo que eu conseguisse usar o prêmio Dandara para homenagear mulheres pretas que eu conheço, que são empreendedoras, que são professoras, que são médicas, advogadas, os deputados da casa que já estavam, começou a fazer uso do prêmio. Hoje a gente tem um prêmio muito usado, que tem trazido a valorização dessas mulheres. Então, tudo que a gente faça em prol da retirada da invisibilidade dessas mulheres, que contribui tanto, nós tivemos aí, como bem falou a doutora, as nossas ancestrais que vieram abrindo os caminhos e que ficaram invisíveis durante muito tempo, que os livros não trouxeram lá os relatos a respeito delas, mas que nós temos um papel. Essa data é exatamente para nós rememorarmos, relembrarmos, fazermos trazer a luz às mulheres que têm contribuído e contribuído muito para a nossa sociedade como um todo, desde aquelas que são empreendedoras, microempreendedoras, inclusive o empreendedorismo está na mão das mulheres e fazendo recorte racial, principalmente na mão das mulheres negras. Então, o prêmio Dandara chegou em boa hora. Bom, parabéns, deputada Tia Ju, porque realmente ele vem exatamente nesse contexto. E para aquele que está nos assistindo entender, a data de 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, ela nasceu em 1992, no primeiro encontro de mulheres negras, latinos, caribenhas, que aconteceu em Santo Domingo. E depois isso foi apresentado à ONU, e a ONU então reconheceu essa data como uma data referencial. Que no Brasil, então, com a presidenta Dilma Rousseff, através da Lei 12.987, de 2014, ela sancionou essa lei que cria o Dia Nacional de Tereza Benguela e da Mulher Negra. Então, são datas referenciais que a gente tem que trazer aqui à consideração. Bom, dito isso, a gente começa então, como disse a nossa querida doutora Mônica Alexandre, a descortinar o que a gente tem como realidade. E eu acho que é preciso entender essa data, não só na perspectiva da mobilização, mas no enfrentamento do que as mulheres negras hoje têm quanto espaço na sociedade. Eu começaria com o seguinte dado, né? Nós temos, de acordo com a pesquisa Visível e Invisível, desenvolvida em 2022 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 12 milhões de mulheres negras já foram vítimas de violência, correspondendo, no universo, 65,6%. Ou seja, a mulher negra, a mulher como um todo, é a que sofre mais violência. Vamos começar aqui com a Mônica Alexandre. Esse dado, a violência contra a mulher negra, por que a mulher negra é mais vítima do que a mulher branca? Na verdade, a gente quer que a violência desapareça. Mas por que esse recorte de gênero e racial? Nicodemos, é muito pertinente essa sua indagação. Porque nós temos que ter alguns recortes sobre isso. O primeiro é a questão dos corpos pretos. O que isso significa na sociedade? Como a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, então os corpos de mulheres negras, os corpos das mulheres pretas, sempre serviram, sempre foram vistos para servir. Porque até hoje, nós, mulheres pretas, estando em qualquer lugar no patamar de nossa sociedade, nós temos a branquitude, se sente no dever de nos colocar sempre num papel serviçal. Então, esse é um ponto que eu quero levantar. Como a sociedade é patriarcal, a mulher sempre foi vista como um objeto, como uma coisa. Como eu mando nessa coisa, eu tenho o poder. Isso há algum tempo atrás, nós, mulheres, não podíamos nos separar sem ter a anuência dos nossos familiares, nós não podíamos ter uma conta bancária sozinha, nós dependíamos dos nossos maridos. Então, é a personificação da coisa. Como eu sou coisa, eu posso fazer o que quiser com essa coisa. Então, lá atrás, na época da escravização, esses corpos pretos foram escravizados, foram estuprados, muitas mulheres, muitas famílias, são oriundas hoje em dia do estupro. Hoje em dia, matar uma mulher preta, um jovem preto ou uma jovem preta, se tornou banalização. Em pleno século XXI, nós temos esses dados, a deputada pode até complementar aqui, que ela trabalha nessa área, que é muito dignificante, e podendo trazer à luz tudo isso, mas o que ocorre é que, infelizmente, tem uma letra de uma música, que eu não vou banalizar, mas que realmente, a verdade, a carne mais barata é a carne preta. Pois é, bom, isso é dramático e isso se aprofunda, por exemplo, deputada, e remetendo agora aqui outros dados a respeito do feminicídio. As mulheres negras correspondem a 67% dos casos notificados em 2020, sendo as mulheres pardas 61% e as mulheres pretas 6%. Por que o feminicídio recai mais sobre as mulheres pretas? E esse elemento trazido pela própria doutora Mônica Alexandre, né? Esse recorte étnico, racial e de gênero, como trabalhá-lo na sociedade e no poder público? É, a gente tem aí, muito marcado na nossa sociedade, bem trazida aqui pela doutora Mônica, ainda essa questão escravocrata, o espírito escravocrata de domínio do outro, principalmente da mulher, do silenciamento dessa mulher, da mulher negra, ainda é muito enraizado na nossa sociedade. Por isso que a gente precisa de políticas públicas, políticas públicas afirmativas, que venham trazer uma mudança desse paradigma. Porque ainda se pensa que essa mulher, a maioria moradora de periferia, que tem os seus filhos, que necessita do sustento, necessita sustentar os seus filhos, às vezes ela é submetida a um alto nível de violência e de silenciamento que culmina em um feminicídio. Porque se essa mulher está vivendo no centro de uma violência, hoje aquele dito companheiro, que de companheiro não é nada, que o companheiro é o que cuida, aquele agressor, hoje bate nela, hoje espanca ela e amanhã ele vai matar ela. E a sociedade ainda não consegue compreender que essa coisa de dizer, ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Precisa meter a colher sim. Todas as brigas a gente precisa meter a colher. Principalmente essa briga silenciosa, que é dentro das quatro paredes, intrafamiliar, em que essa mulher às vezes pede socorro, grita por ajuda e muita gente ainda tem o silenciamento dos seus ouvidos. Então, e a mulher negra, por ser a pobre, a periférica, aquela subalternizada, minimizada historicamente, acaba pagando um preço mais alto. Porque ela tem pouco acesso, pouco conhecimento, na maioria das vezes, e ela, se ela não se valer da misericórdia da sociedade, daqueles que veem, que ouvem, essa mulher acaba morrendo. Por isso que o número é tão alto entre as mulheres negras, mais do que as mulheres brancas, como você falou, a gente não quer violência com ninguém. Mas essa mulher preta, ela foi negada tantas coisas, principalmente o acesso a muita coisa, que ela não sabe. Parece que é algo que não acontece, mas acontece muito. Essa mulher ainda não sabe o que fazer e como recorrer para que não seja assassinada. Essa que é a grande verdade. Bom, é um cenário difícil, duro, dramático e que a gente precisa enfrentar. Passou rápido, fechamos o primeiro bloco. Estamos tratando aqui do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Aguenta aí que a gente volta já já no segundo bloco. Bom, o programa Rio Sem Fronteiras volta e volta com um tema muito quente, necessário, caro e que a gente precisa enfrentar. Nós estamos tratando do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E nós temos aqui duas mulheres mega empoderadas, líderes e que trazem esse debate de uma maneira muito diferenciada e especial. A deputada Tia Ju, que é a vice-presidenta aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e é também recém-eleita a procuradora para a Procuradoria de Defesa da Mulher aqui da Assembleia Legislativa. e a minha querida amiga doutora Mônica Alexandre, que é subsecretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Bom, eu vou trazer agora aqui um outro tema em relação à mulher negra, a questão da participação, o lugar que ela ocupa no mercado em termos de atividade produtiva, o espaço que ela ocupa. E aí, realmente, chama muito a atenção. O IBGE de 2022, ele apontou que a participação das mulheres negras na população de idade ativa gira em torno de 25%. Ou seja, 25%. Como romper essa barreira? Então, começar aqui com a deputada Tia Ju. O mercado de trabalho, produção ativa, como abrir espaços para a mulher negra no Brasil? É importantíssimo. Eu falava sobre o empreendedorismo. já está na veia da mulher negra, da mulher preta, prover os seus lares. Então, elas sabem como empreender, elas sabem como fazer. É importante a gente trabalhar com políticas públicas que traga para essa mulher capacitação, que ela possa trabalhar dentro do seu próprio espaço, que é o lar, porque ela tem a questão do cuidado, da linha de cuidado com seus filhos. a capacitação e a inserção dessa mulher no mercado de trabalho é importantíssimo. Estimular as empresas, muita gente critica as cotas. Eu sou uma pessoa que eu defendo por demais as cotas. Enquanto a nossa sociedade, ela não tiver um olhar mais voltado para essa população, eu já não trato como menoria, porque nós somos a maioria, mas a menoria em termos de representatividade. Nós somos menoria em representatividade. Nos espaços de poder, nós somos menoria. A contar pelas casas legislativas, a nossa casa aqui, por exemplo, a Assembleia Legislativa, somos apenas 20%. Quando cheguei nessa casa, na mesa direitora, havia passado uma única mulher algumas décadas atrás e não tinha representação feminina na mesa diretora. fizemos a proposta de 20% da cota na mesa diretora. Hoje, nós já somos cinco na mesa diretora na linha sucessória da presidência. Então, a gente começa a avançar. Então, somos minoria. A gente precisa de políticas que coloquem essas mulheres também no bojo dos planejamentos. Preciso pensar nessa mulher. Não só capacitar essa mulher, possibilitar ela a empreender. Como? linha de crédito. É preciso favorecer pequenos microcréditos para que essa mulher empreendedora, ela consiga tocar o seu próprio negócio. Nós já temos muitas mulheres que são custodeiras, eu vou citar aqui uma que eu amo, que são as baianas do Acarajé. Elas são mulheres empreendedoras, elas empreendem com suas bancas de Acarajé e tem até funcionários ali trabalhando por elas. mas a gente precisa também pensar nos espaços de poder. Onde eu estou? São poucas mulheres pretas. Eu sou uma mulher parda que sempre me autodeclarei negra, porque pardo para mim é preto. Eu sou parda porque vim daquela linha do embranquecimento do país, mas o meu pai é negro, minha mãe parda, eu nasci parda, mas eu tenho total consciência de quem eu sou. eu sou preta, eu sou parda, fruto de um resultado não muito satisfatório para nós, mas sou parda e fico feliz com isso, porque eu sou preta, eu tenho orgulho de ser preta, não tenho vergonha disso, nenhuma, nenhuma vergonha, muito pelo contrário, mas a gente precisa ter mulheres, também quando a gente vê como a doutora Mônica, como advogada e outras advogadas pretas, quando a gente vê uma ministra, como a ministra Edilene, que eu encho minha boca para falar, ministra Edilene, porque a gente se vê ali, eu hoje, se você chegar Nicodemus e a doutora Mônica no meu gabinete cheio de boneca preta e todo mundo pergunta por que boneca preta, porque na minha época de infância eu não tive boneca preta, porque não existia boneca preta, hoje nós temos boneca preta e eu faço coleção de bonecas pretas e as pessoas me dão de presente e eu gosto porque são as minhas origens, eu faço questão disso e eu hoje não estou onde eu estou por mim mais, não é mais sobre mim, é sobre nós, a gente precisa ter mais mulheres negras sim, mulheres pretas em espaços de decisão, tanto no mercado de trabalho, como nas casas legislativas, como no judiciário, como na OAB, nós precisamos ter mulheres pretas, porque nós somos a maioria, a gente precisa pensar as políticas públicas para nós, saindo de nós mesmos, porque a gente sabe o que a gente carrega no nosso corpo. Muito bem, deputada Tia Ju, excelente, assim, essa questão da construção da identidade, como a gente se vê e como a gente se coloca nessa estratégia de ocupação de espaço. E aí, a minha querida doutora Mônica Alexandre tem muito a dizer na condição de ser uma mulher preta, advogada e diretora da OAB. Então, vai lá, Mônica. Bem, eu costumo sempre dizer que minha cor me precede. Então, dentro da advocacia, né, o Nicodemos provocando aqui a gente, né, Tia Ju? Na advocacia, nós somos 51% de advogadas são mulheres. 51%. Então, nós dominamos a área, a ordem dos advogados do Brasil inteiro. pois bem, pasmem, pasmem, o número de advogados, vou dizer, advogadas negras é de 6,43%. Então, isso daí não chega a 10% de mulheres pretas participando do sistema judiciário. judiciário. E aí, assim, a minha história, eu sou uma advogada preta, que atua na área trabalhista, de família humilde, né, claro que eu tive condições de estudar, eu tive uma família estruturada, mesmo pobre, mas que me deram condições de estudo, porque eles sempre pensaram que o estudo transforma, e realmente transforma. Minha avó, eu fui criada pelos meus avós, então, minha avó semi-analfabeta, meu avô semi-analfabeta, sempre pensaram dessa forma. Mas eu vou trazer para dentro da ordem dos advogados do Estado do Rio de Janeiro. em 92 anos, a diretoria da ordem nunca teve um diretor ou uma diretora preta. Eu fui a primeira mulher preta a ser diretora da ordem dos advogados no Estado do Rio de Janeiro. E dentro da diretoria é composta por cinco pessoas, o presidente, a vice-presidente, o secretário-geral, eu, secretária-geral adjunto, e o tesoureiro. E somos duas mulheres que fazemos parte da diretoria. Então, a doutora, o nosso presidente é o doutor Luciano Bandeira e a nossa vice-presidente é a doutora Ana Tereza Basile. Ela costuma brincar dizendo, Mônica, nós dois somos 100% da diretoria feminina da ordem. E é verdade. É uma mulher branca e uma mulher preta. E isso daí deveria se valer em todos os estados do país. Isso não acontece. Não acontece porque a OAB Federal, junto, é uma história longa, mas teve a resolução, vou resumir aqui, teve a resolução em que houve a questão da paridade que foi resolvida ali, então, todas as seccionais deveriam obedecer a paridade, ter 50% mulher, 50% homem, e dentro dessa mágica que é o direito, que é o que move a minha vida, e de outras mulheres, que aí eu falo que essas mulheres pretas foram a nossa esperança, Garcia. Isso me emociona muito. Essas mulheres colocaram, entre aspas, o jabuti, que foi a cota dentro do conselho das seccionais. então isso daí passou. E a única seccional que respeita o ingresso de uma, de cotas na diretoria de uma mulher preta é aqui no estado do Rio de Janeiro. Então eu me sinto muito assim feliz e com o dever deputada de ser, não me comparando à Esperança Garcia, mas de ser aquela mulher que vai trazer outras mulheres pretas, como a senhora está fazendo, de colocar no legislativo, trazer à luz nossos corpos estarem expostos de forma positiva, não de forma negativa, como a gente vê diuturnamente na televisão, nas redes sociais, enfim, de trazermos a possibilidade. Nós podemos. então é isso que me move dentro da nossa seccional aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, muito bem, doutora Mônica Alexandre, assim, com um depoimento pessoal muito emocionante que nos mobiliza nessa data do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribeia. Vamos pegando a grande reta do programa aqui, mas é importante a gente falar da Procuradoria, Tia Ju, que foi agora recém instituída na Alerj e que é uma ferramenta, deve ser uma ferramenta para as mulheres negras, para as mulheres em geral, mas especialmente para esse tema que nós estamos trazendo aqui. Exatamente, a Procuradoria da Mulher é mais um mecanismo, quanto mais mecanismo a gente conseguir trazer para que possa dar protagonismo às mulheres, é importante. A Procuradoria, a gente já vinha trabalhando, fizemos uma proposta de lei, eu junto com a deputada Zeidã, para instituir, e a gente vem lutando, vinha lutando para que essa Procuradoria fosse instalada. A dificuldade era entender, os nossos pares entenderem, que era mais um mecanismo, não um, nada de sobrepor a função da Comissão Permanente de Mulheres que trata de mérito. A Procuradoria da Mulher foi instituída na Câmara Federal e ela vem tomando a repercussão que é o objetivo no Brasil inteiro, principalmente para a gente trabalhar essa questão da participação feminina, a participação da mulher na política e a violência política de gênero, o combate à violência política de gênero que não cessa. Nós temos uma pouca participação feminina das mulheres, ainda muito pouca, a lei já completa 30 anos e a gente ainda não avançou, não saímos da casa dos 20%, entre Senado, Câmara Federal e as Câmaras Municipais. Fazer um recortezinho, nós temos aqui estado, cidades do nosso estado do Rio de Janeiro que não tem uma vereadora sequer, uma só vereadora. Então, quem está falando sobre mulheres ou está legislando sobre mulheres são os homens. Eu agradeço a esses homens que têm feito esforço e mensuravam por isso, mas seria importante ter a representação feminina porque já tem estudos comprovando que quando a mulher ela chega nessas casas, ela transforma. A gente move toda a sociedade quando a gente chega nessas casas. A gente mexe com a saúde, a gente move, mobiliza a educação, a gente realmente move toda a estrutura da sociedade quando a gente chega e institui essa política nas casas. Por isso a importância da Procuradoria da Mulher com a equipe multidisciplinar ali trabalhando, linkada com a Procuradoria da Mulher da Câmara, onde está instituído o Observatório da Violência Política contra as Mulheres. O meu partido, nós temos o Observatório da Violência Política também. Eu acho que se não me falha a memória, é o único que tem e nós temos o Observatório da Violência Política de Gênero da Câmara instituída pela Procuradoria da Mulher. A gente, na medida que a gente vai avançando, a perspectiva e o olhar que a gente tem é de que a violência também começa a surgir, porque há um ódio. Quando propus o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos, foi votado em 2019, mas eu protocolei em 2016, levei dois anos para aprovar essa lei, com muita dificuldade, trazendo audiências públicas e tudo mais, porque a dificuldade do entendimento, não, já existe a Lei Maria da Penha. Estou falando de outro recorte, estou falando de violência política de gênero, que é algo totalmente diferente da Lei Maria da Penha, que foi o nosso marco de combate à violência, uma violência doméstica, estou falando da violência política, da violência institucional, e consegui aprovar, foi a primeira lei nacional, eu digo a nível nacional, porque foi o único, o primeiro Estado que deu o pontapé inicial, nosso Estado sempre no protagonismo, e depois veio a lei, depois, se eu não me engano, três anos depois, foi em 23, que foi votada a lei federal no combate à violência política de gênero. Então, a procuradoria da mulher é esse mecanismo que faz esse monitoramento através das assembleias, através das câmaras, e estimula a participação feminina da mulher. Nós temos que fazer isso. Essas mulheres que sonham, desejam estar nos espaços de decisão para decidir por si e por outras, precisa ter mecanismo que vão dar suporte, que vai segurar a mão e dizer assim, ó, aqui, doutora Mônica, aqui, tia Ju, aqui, deputada Zeidã, deputada Sérgio, nós estamos integradas, unidas, vocês não estão sozinhas. Aí sim, a gente começa a ter força e as mulheres começam a adentrar com mais firmeza, segurança de que não estão só. ela pode ser uma vereadora só naquela câmara, mas ela não vai estar sozinha, porque tem um mecanismo que vai dar toda a sustentação e suporte para ela e isso é de vital importância. Bom, e é com esse depoimento que a gente termina o programa, depoimento fortíssimo e que nos mobiliza, nos afeta, nos leva a pensar. Eu, particularmente, como homem branco, vivi aqui uma sessão de desconstrução de muitas coisas que a gente tem que pensar para um mundo mais igualitário, com democracia social. Isso é muito importante. E é importante porque nós aqui temos essa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil com a TV Alerj para trazer temas internacionais e que possam contribuir para a nossa cidadania. Nós tratamos aqui do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de julho, instituído pela ONU e trouxemos aqui duas mulheres engajadíssimas, super competentes, a deputada Tia Ju e a doutora Mônica Alexandre. Bom, isso só é possível porque nós temos uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil com a TV Alerj, a Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, trazendo temas internacionais e que afetam todos nós, cariocas e fluminenses. Bom, aguarde o próximo, voltaremos com mais um tema. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto